As Ilhas Canárias, na Espanha, mantêm o alerta amarelo para a erupção de um vulcão. Pelo menos 35 mil pessoas estão em estado de atenção. Existe a possibilidade de a erupção gerar tsunamis, mas a chance de o Brasil ser atingido é remota. Um comitê científico monitora a atividade do vulcão Teneguia, que fica na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, na Espanha. A última vez que ele entrou em erupção foi em 1971. Foram registrados mais de 4 mil tremores de terra na região onde está o vulcão. O maior número nas últimas três décadas. Isso fez com que fosse emitido um alerta amarelo para a erupção. Ele é o segundo, de quatro níveis. O verde indica que tudo está normal e estável. O amarelo mostra que as atividades sísmicas estão sob monitoramento e que as pessoas devem ficar atentas ao que é comunicado pelas autoridades. Depois desse, vem o laranja, que aconselha a retirada preventiva da região. E o vermelho, que alerta para a retirada imediata. Existe a possibilidade remota de que tremores mais intensos relacionados ao vulcão possam causar tsunamis. As ondas gigantes poderiam se propagar pelo Oceano Atlântico e chegar ao território brasileiro, atingindo principalmente a costa nordeste do país. Especialistas acreditam que um tsunami provocado por vulcões aqui desse lado do Oceano Atlântico é um fenômeno extremamente raro. Por isso, não existe motivo para alarde aí no Brasil.